Vamos falar de arbitragem agora do jogo do Grêmio e, puxa vida, dessa vez eu fiquei contente. Ele está de volta a apitar um jogo da dupla Grenal. Sandro Meirahit, pra mim o melhor árbitro brasileiro e ele estava parado por conta de uma lesão. Ainda é o árbitro mais cotado pra representar o Brasil na Copa do Mundo. Por favor, o Brasil não pode ficar sem um representante da arbitragem na Copa do Mundo. Seria a completa falência da nossa arbitragem. Eu acho que esse é um bom árbitro também. Eu gosto dele. Talvez o único que eu acho bom nesse momento no cenário brasileiro. Última vitória do Grêmio com o comando do Sandro Meirahit contra o Curitiba em 2011. Mas ele é muito bom juiz, embora tenha tido uma queda no ano passado, em 2012. Uma queda técnica, inclusive. Cometeu alguns erros importantes. Mas desde que surgiu. O Sandro Meirahit é um estudioso. Ele fala cinco idiomas. Ele é servidor público federal do Ministério de Comércio e Desenvolvimento Exterior. Desenvolvimento e Comércio Exterior. É um cara que traduz os manuais da FIFA pro futebol brasileiro. Tá sempre muito bem atualizado. E é um cara muito técnico, né? E tem uma boa leitura das jogadas. Que bom. Eu acho que o cara... Isso é legal, cara. O cara se especializou. Tu vê que ele não ficou... O problema é que se especializou em termos, né? Porque árbitro ainda não é profissão. Mas ele investiu. Ele investiu na sua carreira dele. Por conta. Talvez porque a profissão dele me permite. Eu lamento isso. Eu lamento. Eu acho que tem que profissionalizar. O cara tem que botar na carteira de trabalho. Árbitro de futebol. É um sonho antigo. Um sonho antigo.